A reforma do direito de marcas ao nível da União Europeia tem como objetivo a harmonização de práticas entre os Estados-membros no mercado interno. Os procedimentos administrativos são simplificados e clarificados, tornando mais eficiente a resposta dos serviços do INPE. Estas alterações otimizam a qualidade das decisões preferidas e garantem segurança jurídica a todos os interessados. O novo Código da Propriedade Industrial transpõe para a Ordem Jurídica Nacional duas diretivas da União Europeia, uma relativa à harmonização do direito de marcas e outra sobre a proteção do know-how e de informações comerciais confidenciais, segredos comerciais. A reforma introduz alterações na forma de representação do sinal. Além da tradicional representação gráfica, admitem-se agora diferentes tipos de representação, marcas, de som, multimédia, de movimento, compostas apenas por uma cor ou hologramas, em diferentes portos como, por exemplo, MP3 para marcas de som ou MP4 para marcas de movimento, multimédia ou hologramas. Clarificam-se os elementos essenciais à atribuição da data do pedido de registro de marca, exigindo-se uma representação do sinal que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção. Depois de publicado o pedido de registro no Boletim da Propriedade Industrial, estão proibidas alterações substanciais, quer no sinal, quer na lista dos produtos e ou serviços assinalados. Passa ainda a ser possível dividir o pedido de registro em pedidos divisionários, que conservam a data do pedido inicial. No que respeita aos produtos e ou serviços, é importante especificar com clareza e precisão quais os que se pretende assinalar com a marca. Para o efeito, deve evitar-se a utilização dos títulos das classes da Classificação Internacional de Nice, sob pena de ficarem protegidos unicamente os produtos ou serviços incluídos nesses títulos. As alterações agora introduzidas prevêem atos de oposição distintos em função dos motivos de recusa invocados. Se alguém pretender registrar uma marca que seja idêntica ou semelhante à sua marca registada, poderá opor-se a esse registro apresentando uma reclamação. Se, porém, considerar que o eventual registro de uma marca incorre numa outra proibição, como, por exemplo, a atribuição do registro de uma marca ou expressão que deve permanecer no domínio público, pode apresentar os seus argumentos através de observações de terceiros. No caso de oposição entre sinais e marcas registadas, o requerente do pedido de registro pode solicitar provas de uso sério ao titular da marca anterior que se opôs ao seu pedido de registro. Com a reforma, clarificam-se ainda as situações em que o registro pode ser recusado quando estão em causa marcas de prestígio, denominações de origem ou indicações geográficas. Prevê-se um novo fundamento de recusa, a má-fé. As alterações esclarecem ainda o modo como sinais de elevado valor simbólico, por exemplo, símbolos religiosos, podem ser protegidos. Devo assinalar que as marcas coletivas e de certificação ou de garantia ganham também destaque nesta reforma. No âmbito do procedimento de registro, saliento que, caso se considere que o sinal que pretende registrar não tem capacidade distintiva, cabe-lhe a se provar o contrário. Se é requerente ao titular de uma marca, deve, preferencialmente, utilizar os meios eletrónicos na sua comunicação com o INPE. Uma das alterações mais significativas é a do momento a partir do qual se inicia a contagem da vigência de uma marca. Os períodos de 10 anos de vigência passam, agora, a contar-se da data de apresentação do pedido de registro e não da data da concessão, como acontecia anteriormente. Após a publicação da concessão do registro, é necessário proceder ao pagamento de uma taxa. Outra alteração relevante é a redução do prazo para pedir a anulação de uma marca, o qual passa a ser de 5 anos a contar da data do registro e não de 10 anos, como anteriormente. Os pedidos de declaração de nulidade e de anulação de marcas registadas, que antes eram apresentados junto do Tribunal da Propriedade Intelectual, são agora apresentados junto do INPE. Para pedir a anulação ou caducidade de um registro, tem que se fazer a representar por advogado, agente oficial da propriedade industrial ou solicitador. Devo salientar que são reforçados os poderes dos titulares das marcas e introduzidas melhorias ao nível do regime de repressão das infrações contra a propriedade industrial. São agilizados procedimentos e criminalizadas algumas condutas, como a violação do logótipo ou a importação de produtos contrafeitos. Para mais informações, sugiro a consulta do nosso website. Legenda Adriana Zanotto